Salve galera, a gente acabou de chegar aqui no aeroporto de Porto Alegre, é a primeira vez que a gente está vindo aqui e a gente está usando o transporte público, que é o trem, inclusive para se conectar do aeroporto até essa estação aqui daqui que vai para a cidade, muito fácil, e a gente pagou R$ 4,50 cada um, e a Tati está aqui com cara de sono, que a gente acordou muito cedo, e a gente saiu de São Paulo, o voo durou mais ou menos 1h20 de São Paulo até aqui em Porto Alegre e agora a gente vai, bom, a estação diz mercado, é o sentido que você tem que pegar, são dois sentidos, tem o sentido Novo Hamburgo e o sentido mercado, o sentido mercado é que você vai supostamente para a cidade e a gente se fala já já quando a gente chegar lá na cidade, a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer Quando você sai do aeroporto e você vai até o sentido do mercado, a estação já é o mercado, você sai e é o mercado central O mercado central a gente gostou muito, tem uns restaurantes bons, é bem limpo e é barato O centro da cidade é muito bem organizado, as ruas são bem limpas, tem uma parte do comércio que como se muito parecido com São Paulo, com a região da 25 de Março e o Brás O centro histórico com as arquiteturas estão super lindos, super conservados, recomendo você também fazer esse passeio pelo centro É muito parecido com o centro de São Paulo, com a parte do centro histórico de São Paulo também, só que muito mais limpo E a gente também notou poucos moradores de rua, apesar de Porto Alegre ser uma cidade grande como São Paulo A gente não viu muito morador de rua E eu achei muito seguro, apesar que a gente andamos desse dia e eu tinha visto em um site de viagem, um site de mochileiro que disse que Porto Alegre também tem um nível de crime muito alto, apesar que depende muito do horário e depende muito do lugar Mas a gente gostamos bastante, foi uma pena que a gente não teve muito tempo para gravar nessa parte de Porto Alegre Mas a gente está deixando aqui essas imagens para vocês E eu recomendo quando você vá a Porto Alegre, tire um ou dois dias A gente teve poucos dias, a gente na verdade tivemos só dois dias Só que não foi o suficiente para a gente que a gente queria gravar muito mais A cidade também é parecida com Lisboa, que tem duas cidades, a Cidade Baixa e a Cidade Alta A gente ficamos mais na parte da Cidade Alta, na parte do centro histórico E depois a gente fizemos um rolê e uns brechós na Cidade Baixa Então depois de a gente ter chegado no aeroporto, como vocês viram, a gente estava na estação de trem lá no aeroporto E a gente resolveu dar uma volta e viemos aqui passear um pouco no parque, que esse é o Parque Farroupilha Eu acho que diz, não pesquisei muito, não sei nem se eu estou falando certo o nome do parque A gente mostrou para vocês aí, logo na sequência, que a gente estava no aeroporto Algumas imagens da cidade E a gente está um pouco cansado Deu para mostrar para vocês um pouquinho da cidade de Porto Alegre, do centro Parte da região central Eu espero que vocês tenham gostado A gente vai ficar um tempo aqui ainda no Rio Grande do Sul E para as cidades do interior, na região da fronteira do Uruguai com o Brasil E esse vídeo aqui de Porto Alegre foi só para dar uma iniciada no rolê Teve umas imagens aí que vocês viram do centro de Porto Alegre A gente saiu da estação rodoviária A gente estava no aeroporto, pegou o trem, parou na estação rodoviária E pegou, foi a pé até o nosso hotel, que estava bem próximo E a gente acabou ficando lá, um pouquinho, saiu para almoçar Tem umas imagens aí do centro E agora a gente está aqui no parque para encerrar para vocês É um parque oriental O estado do Rio Grande do Sul Ele é o estado irmão do estado de Shiga Ken no Japão Que é uma província que está próxima a Kyoto Eu já estive lá quando morava no Japão Inclusive tem um jardim que se chama Shiga Uma praça que se chama Shiga Que ela foi feita pelo governo japonês Com verba do governo japonês Ofereceu aqui para o Rio Grande do Sul Na cidade de Porto Alegre Que foi feita, foi inaugurada em 1983 E aqui no parque Farroupilha tem mais um pedaço aqui do Japão Que é isso aqui Tem aqui, tem esse Buda Tem esses leões que são os foodogs São os guardiões de templos, tá? Tem aqui ao fundo um lago temático E tem um Buda aqui Chegar mais próximo Para vocês darem uma olhada Na verdade esse é o Buda Feliz Que é o Buda Chinês Ah, o Japão tem diferentes Budas Na Ásia toda tem diferentes Budas Como na Tailândia Eu já estive na Tailândia Não tenho vídeo no canal da Tailândia Mas eu ainda pretendo voltar para a Tailândia Gravar para mostrar para vocês Bom galera, a gente vai finalizar o vídeo por aqui O vídeo de hoje não foi muito interessante Foi o primeiro vídeo que a gente gravou Tá? E vai ter um vídeo aqui de Porto Alegre E logo também a gente na sequência A gente prefere ir para a região da fronteira Do Uruguai com o Brasil Gravar em uma cidade que chama Bagé E gravar em outras cidades de fronteira Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Até, tchau, tchau 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 Tchau